Mostrando aqui um pouco das araras Hoje está recheada aqui Olha que lindo Olha que lindo Hoje comecei meu dia assim Não dá para ver direito Deu meu dedo a pega que estou vendo Nossa que show Esse vídeo vai para o canal Olha ele tentando pegar uma pena de um araro E vai conseguir eu pegar Queria que elas voassem E aí E aí E aí